Acredito Dizem que o homem não mente, que a paz não se sente, que não é inferno, mas eu acredito Acredito Dizem que Deus não nos ama, que o mal não se acaba, a ciência não falha, mas eu acredito Acredito O que o diabo quer, é desfazer de Deus, quer ser o maior alvo, mudar os planos seus, seu fim será fatal Isso acredito 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 Qual é o teu problema? Qual é o teu dilema? A razão dessa tristeza A razão dessa raqueza Se hoje você quer contar pra Jesus o teu problema Confessa que ele te dará paz, só Jesus é quem pode te salvar Quantas vezes você já pensou Não, não há mais jeito, não há mais jeito, não há mais jeito para mim Quantas vezes você já pensou Cheguei ao fim, não há mais jeito, não há mais jeito para mim Eu quero que hoje Você receberá a salvação Você receberá salvação Deus te quer te dar um perdão Fazer morada pra sempre em teu coração Em Jesus Em Jesus Você encontrará A razão de Deus Você vai encontrar a paz Você vai encontrar a paz Você terá salvação Eu quero que hoje Você receberá salvação Você receberá salvação Você receberá salvação Você irá 할za Que hurtingá salvação E você receberá salvação Eleenderá salvação E você receberá salvação Você receberá sai feitas Eleenderá salvação Eleenderá salvação Você encontrará Em Jesus Você vai encontrar a paz Em Jesus Você vai encontrar Em Jesus É hora de dobrar os seus joelhos No chão e clamar Tirar a Bíblia cheia de poeira Da estante e olhar Que a palavra é verdadeira E que nada que nela existe É brincadeira E que tudo que o homem proferiu Está pra se realizar E como se já não bastassem as guerras Doenças alastrando-se por toda a terra O amor e o ódio viram uma fé E já quer se mandar É hora de deixar de falar mal dos irmãos e escutar A voz trovão de Deus que ecoa a todo instante Que a palavra é verdadeira E que nada que nela existe é brincadeira E que tudo que o homem proferiu Está pra se realizar Vou mesmo é despertar e enxergar a saída Tomar uma atitude enquanto a vida é vida Que a besta não tem nada de besta Ela só quer te tragar Que a palavra é verdadeira E que nada que nela existe é brincadeira E que tudo que o homem proferiu Está pra se realizar E como se já não bastassem as guerras Doenças alastrando-se por toda a terra O amor e o ódio viram uma fé Ele já quer se mandar Há, 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 há... Leoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleoleole Seu amor, a paz como ele tem Pode o mundo zombar, porque diferente sou Honra e glória dou ao meu Senhor me fazer feliz Além do sol está meu rei Sim, ele espera por mim Além do sol está meu lar Sei que vai voltar Oh, eu sei que tu virás Mas no dia eu não sei Oh, eu sei que tu voltarás Para me buscar Quando alguém me falou Deste precioso Deus Não pensei em nenhum segundo Logo vi que ele errei Hoje vivo feliz Hoje vivo feliz Pois comigo tenho pai E avante, prosseguindo vou O mundo não vou mais Além do sol Além do sol está meu rei Sim, ele espera por mim Além do sol está meu lar Vem que vai voltar Vem que vai voltar Oh, eu sei que tu virás Mas no dia eu não sei Oh, eu sei que tu voltarás Para me buscar Para me buscar Para me buscar Além do sol está meu rei Fl取queant do sol Eu sei que tu voltarás Para me buscar Além do sol está meu rei Se ele espera por mim, além do sol A te procurar Sozinho andei O tempo foi passando, te encontrei A vida então, sorriu para mim Agora sabendo estou, porque te amo assim O dia já raiou O céu está tão lindo Jesus, é minha paz Por isso estou sorrindo O dia já raiou O céu está tão lindo Jesus, é minha paz Por isso estou sorrindo O céu está tão lindo Jesus, é minha paz Por isso estou sorrindo O dia já raiou O céu está tão lindo Jesus, é minha paz Por isso estou sorrindo O dia já raiou O céu está tão lindo Eu ando meio tão sem jeito Apontam sempre os meus defeitos Eu sinto o réu quando os culpados Como todos nós Como todos nós Estão apenas dispostos Estão apenas dispostos de cristão Estão apenas dispostos de cristão Queridos Com gestos e atitudes Que tratos em desamor Há poucos que não mesmo amigos E a multidão de inimigos Até se regozija Quando fracassando estou Eu ando tão decepcionado Eu ando tão decepcionado E fico às vezes preocupado Não sei como esse povo afirma ser cristão E não procura ter ao menos Amor pelo seu semelhante Com o plano mandamento E santo pela traição Não vejo em nenhum deles Mas virtude Do que há em que Sou todos pecadores Como eu também sou A Bíblia diz que não adianta Ao homem fazer tudo em mim Mas tudo é vão Se não tiver amor Eu ando meio em bristecido Meu coração está ferido Com gestos e atitudes Com gestos e atitudes Que tratos em desamor Há poucos que não mesmo amigos E a multidão de inimigos Até se regozija Quando fracassando estou Eu ando tão decepcionado Eu ando tão decepcionado E fico às vezes preocupado Não sei como esse povo afirma ser cristão E não procura ter ao menos Amor pelo seu semelhante Amor pelo seu semelhante Amor pelo seu semelhante São todos pecadores São todos pecadores Como eu também sou A Bíblia diz que não adianta Ao homem fazer tudo em mim Pois tudo é vão Se não tiver amor Não vejo em nenhum deles Faz virtude Do que há em mim São todos pecadores Como eu também sou A Bíblia diz que não adianta Ao homem fazer tudo em mim Sei Não sou mais do que o nada Já não vejo além Senhor Diante de Ti Meu Deus Não sou Não sou ninguém Sim Sou um grão perdido Sob o imenso mar Porém Mesmo entre as ondas Posso poder Estou vagando no oceano Sou uma célula Sou uma célula do Deus do plano Sou a chama Que não se apagou Se olhando Para Ti estou Sou um filho Sou um filho Sempre amado Sou um filho Mesmo tendo Que levar a cruz Sou um filho Viajante aqui Cujo algo Mais sublime É Jesus Que não se apagou Uma mudança Que liga Mudança Pela Provação Pela Sim, sou um grão perdido Sim, sou um imenso mar, porém Mesmo entre a eixo da vida posso descansar Estou vagando no oceano Sou uma célula de Deus do plano Sou a chama que não se apalou E olhando para Ti estou Sou um filho sempre amado Mesmo tendo que levar a cruz Sou um filho viajante aqui Cujo amor mais sublime é Jesus Desenvolvendo no oceano Sou uma célula do Deus do plano Sou a chama que não se apalou E olhando para Ti estou Sou um filho sempre amado Mesmo tendo que levar a cruz Sou um filho viajante aqui Cujo amor mais sublime é Jesus Quando cheguei nessa igreja Eu pude sentir que Deus está aqui Eu vim com muitos problemas Porém deste fogo eu não quero sair Porque aqui há um mistério O mundo não entende e não pode saber Há um movimento do espírito aqui É Jesus derramando o poder Se você não ouvir Se você não ouvir Veja agora os anjos Subindo e descendo Aqui dentro dos tempos São chamas de fogo Abrazando o fogo E buscando evitar Ninguém vai impedir Ninguém vai impedir Essa hora é de Deus E perdir Ninguém forte É melhor não tentar Se é fogo do céu Prometa de Deus Deixa o fogo queimar Línguas estranhas Línguas eu ouço A luz de choro Diante de Deus Há uma porta aberta Uma escada direta Apontando pra o céu Se você vê o inferno Chegue hoje mesmo Aqui vai escurar E se o maligno O astuto que quiser Entendi Aqui não vai se ficar Se você não ouvir Veja agora os anjos Subindo e descendo As que dentro dos tempos São chamas de fogo Abrazando o fogo E buscando evitar Ninguém vai impedir Essa hora é de Deus E perdir Que não pode É melhor não tentar Se é fogo do céu Promessa de Deus Deixa o fogo queimar Ninguém vai impedir Essa hora é de Deus E perdir Que não pode É melhor não tentar Se é fogo do céu Promessa de Deus Deixa o fogo queimar Já cansei, Senhor De sofrimento Basta de chorar Basta de chorar Eu não aguento mais Amo faz que o mundo Não passa um reclamo Viver pra sofrer, Pai, é demais Não dá mais Não dá mais, Senhor Eu vou Pelos medos Já nem sei quem sou Em meu pensamento Assim, eu vou Multce Em meu pensamento Antes Quando eu vou dormir, não chega o fogo Sinto então meu corpo no final Sem destino certo, em pleno deserto Viver pra chorar, Pai, é demais Não dá mais, Senhor, eu vou pelos nervos Já nem sei quem sou, nem meu pensamento Assim eu vou, andando eu vou, Senhor Andando eu vou, assim eu vou, Senhor Assim eu vou, andando eu vou, Senhor Andando eu vou, assim eu vou, Senhor Assim eu vou, andando eu vou, Senhor Andando eu vou, assim eu vou, Senhor Nesse ambiente diferente dos demais Já se pode ver, Senhor, que tu estás aqui Temos tua glória e sentimos teu poder Cremos plenamente que algo aqui tu vais fazer Fogo lá do céu Fogo de poder Sobre nós aqui Vai, Senhor, descer Tal como aconteceu Lá em Jerusalém Lá em Jerusalém Derrama sobre nós aqui também Derrama sobre nós aqui também Fogo de poder Com o som de água Ouço vozes de provão E um varão de branco Andando na congregação Em suas mãos a bênção O Senhor mandou trazer Quem há muito espera Hoje de Deus vai receber Fogo lá do céu Fogo de poder Fogo de poder Sobre nós aqui Vai, Senhor, descer Tal como aconteceu Lá em Jerusalém Derrama sobre nós aqui também Fogo lá do céu Fogo de poder Fogo de poder Sobre nós aqui Fogo de poder Vai, Senhor, descer Tal como aconteceu Lá em Jerusalém Derrama sobre nós aqui também Fogo lá do céu Fogo de poder Sobre nós aqui Pai, Senhor, descer Fogo de poder Vá em Reino Tarei, derrama sobre nós e também.